Salve rapaziada, beleza? Galera, no vídeo hoje eu trago pra vocês aí como comprar gemas aí pro seu Clash of Clans valendo muito mais a pena até mesmo que dentro do jogo galera, recebendo cashback e ainda gemas bônus então se gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o likezão aqui embaixo, se inscrever aí no canal que isso é muito importante e bora pro vídeo então rapaziada, retomando aqui tá galera, o site que a gente vai usar pra comprar aí as nossas gemas aí no Clash of Clans é o Rei dos Coins tá vou estar deixando o link do site na descrição desse vídeo e também vou estar deixando o link do app do Rei dos Coins o passo a passo é o mesmo, tanto pelo site quanto pelo app, beleza? entrei aqui no site do Rei dos Coins, o que eu preciso fazer galera? a primeira coisa é clicar aqui em minha conta e se eu ainda não for cadastrado no site, se você não for cadastrado você vai clicar em cadastro, você vai preencher o formulário e se cadastrar então se você já tem cadastro aqui, é só colocar em acessar, que é o que eu vou fazer aqui agora o meu login então rapaziada, feito o login aqui no site do Rei dos Coins, logo de cara aqui já aparece o sistema de cashback que eles trabalham e como vocês podem ver, eu tenho R$2 aqui de cashback de uma compra anterior e caso eu queira utilizar esses R$2 pra bater nessa compra, é só eu deixar marcado o uso automático caso eu queira continuar acumulando, é só desmarcar que é o que eu vou fazer aqui, beleza? feito o login, agora eu vou clicar no logo do Rei dos Coins pra ir pra página inicial e vou procurar aqui por Clash of Clans lembrando que eles também vendem aqui, Gift Card e Google Play, eu tenho um vídeo aqui no canal vou estar deixando aqui no card, caso você tenha interesse, beleza? vou descer aqui, vou procurar aqui, Clash of Clans, já encontrei ele aqui, vou clicar em cima dele e aqui tem diversos valores, inclusive tem um passe de ouro aqui pra você estar comprando, tá? eu vou comprar como demonstração aqui pra vocês, esse aqui de R$4,90 e vale atentar galera, que é 80 gemas mais 8 gemas de bônus, tá? todos eles possuem gemas de bônus, como vocês podem ver aqui inclusive galera, como vocês podem ver, o valor é o mesmo de dentro do jogo porém, vem com gemas bônus e também, como vocês podem ver aqui na frente 10% de cashback, galera como vocês podem ver, então fazendo essa compra aqui, eu vou receber ainda R$0,49 de cashback nesse de R$4,90, tá? então, quanto maior for minha compra, maior vai ser o cashback que eu vou receber na compra, tá bom? eu vou mostrar isso aqui no final do vídeo pra vocês vou clicar aqui no carrinho de compras, tá? pra efetuar a compra desse produto aqui, tá? que é o de R$4,90 com 10% de cashback que tá destacado aqui vou colocar aqui em comprar feito isso, vou colocar aqui em finalizar o pedido aqui galera, tem as formas de pagamento aqui fica a critério de vocês, tá? a forma de pagamento que vocês querem recarregar tem Pix, PicPay, cartão de crédito via mercado pago débito em conta, boleto bancário aí fica a critério de vocês, tá bom? eu sempre recomendo via Pix ou PicPay ou até mesmo aqui, cartão de crédito via mercado pago se você for fazer uma compra aí bem alta você pode estar parcelando a sua compra, beleza? vou deixar aqui o Pix assinalado vou marcar a caixinha das políticas e colocar em continuar feito isso aqui, ficou o resumo da compra como vocês podem ver, R$4,90, tá? se eu tivesse deixado a caixinha do uso automático do cashback que eu tenho de R$2 estaria aqui no resumo da compra R$2 de desconto, tá? eu não utilizei, tá? porque senão não compensa nesse caso vou colocar aqui em confirmar pedido aqui já gerou a chave aqui do Pix pra me estar efetando o pagamento, galera vou lá no aplicativo do banco vou efetuar o pagamento aqui com vocês e já retorno aqui, beleza? vou copiar o Pix, copia e cole então rapaziada, Pix realizado com sucesso aqui no aplicativo de Itaú, tá? vale lembrar que você pode efetuar o Pix por qualquer aplicativo de banco que você tenha um Pix cadastrado e saldo, obviamente, beleza? Pix realizado com sucesso como vocês podem ver aqui na hora foi 20 horas e 33 minutos, tá? agora a gente vai lá no e-mail ver se já chegou o e-mail pra gente estar efetando o resgate aí das nossas gemas aí do Clash of Clans, beleza? então rapaziada, retomando aqui, tá? galera, como vocês podem ver aqui o e-mail já chegou levou apenas alguns segundos não foi nem um minuto, tá? foi 20 horas e 34 minutos a hora que chegou o e-mail com o link de resgate aí das nossas gemas, beleza? vou clicar aqui no link resgatar agora esperar carregar a página vou clicar aqui novamente em resgatar agora lembrando que após esse passo você não pode mais pedir devolução do produto, beleza? eu vou clicar em eu aceito e resgatar agora e agora galera é bem simples a gente vai clicar aqui em como ativar e a gente vai precisar pegar o ID aí da nossa conta, beleza? então rapaziada, como conseguir o ID pra você estar fazendo o resgate aí das suas gemas no Clash of Clans é bem simples, galera você vai clicar aqui em cima do seu nível aqui em cima no canto superior esquerdo embaixo do seu nick tem aqui o seu ID é esse ID que a gente vai precisar pra estar fazendo o resgate beleza? então rapaziada já com o ID aqui em mãos eu vou colar o meu ID aqui tá dessa forma aqui perfeita confere pra ver se você colocou o ID corretamente aí depois coloca aqui em verificar depois você coloca em confirmar beleza? o seu pedido já está em fila de resgate agora é só aguardar pode levar até 25 minutos porém galera essa aqui leva em torno de 5 a 10 minutos no máximo e as suas gemas já estão na conta beleza? assim que as gemas chegar agora são 20 horas e 36 minutos eu já retorno com vocês tá? então rapaziada enquanto as nossas gemas caem lá no Clash of Clans vim mostrar pra vocês aqui que o cashback aqui do Rei dos Coins já caiu eu tinha 2 reais de cashback agora eu tô com 2 reais e 49 centavos que eu posso estar utilizando pra bater numa compra futura beleza? isso aqui é bem bacana mesmo e vale bastante a pena então rapaziada retomando aqui tá galera eu tinha 8.600 gemas agora eu tô com 8.688 gemas é bem simples rápido e prático e o melhor galera você ainda recebe cashback e gemas bônus aí na sua compra tá? então o vídeo de hoje foi esse galera espero que tenha te ajudado se te ajudou não esquece de deixar o likezão aqui embaixo se inscrever no canal que isso é muito importante ajuda demais no crescimento do canal beleza? então é isso galera até o próximo vídeo um abraço a todos tamo junto e é nóis fui!